É só cair a energia elétrica em casa, que as mensagens demoram no celular, os vídeos não carregam e por aí vai. Mas o que a energia tem a ver com o sinal da internet? Fernanda Arcanjo foi atrás das respostas pra gente, olha aqui. O Matheus já percebeu que é só chover que a internet do celular fica oscilando. Uma diferença, infelizmente, pra pior. Inclusive, no meu equipamento, eu não sei se em específico, essa piora tem sido tanto com chuva quanto sem chuva, mas quando chove, piora muito. O Francisco nota que as mensagens demoram mais a chegar. A mensagem às vezes atrasa ou às vezes nem chega. Esse professor de telecomunicação explica que o sistema de telefonia precisa de energia elétrica pra funcionar. Quando chove, geralmente existe vento que balança as árvores e derruba a energia elétrica. Aí falta energia elétrica nas ervas, nas estações radiobase. Essa é uma ERB, estação radiobase, que a gente também conhece como torre de telefonia. Se a energia aqui na região acaba, ela até tem os geradores ali que mantêm o funcionamento, mas não por muito tempo. A autonomia é de mais ou menos duas horas. Se a energia não voltar nesse período, os serviços começam a ser reduzidos. O que pode acontecer é que o sistema de controle pode suspender alguns tipos de serviços pra que a bateria ou o grupo gerador não pare de fornecer muito rápido, fornecendo serviços básicos como 3G, 2G e nesse caso eliminando 4G, que seria o serviço mais de ponta. Esse engenheiro eletricista explica que o sinal 5G, a última tecnologia, exige ainda mais do sistema. Existe uma necessidade de mais torres de transmissão pra ativar o sinal 5G. Tem ali os equipamentos, também tem que ter essa tecnologia, mas do ponto de vista de infraestrutura, se precisa ali de mais torres pra poder fazer essa parametrização de onde tá aquele dispositivo móvel e poder sonar sim o 5G. A água da chuva também interfere na qualidade do sinal. A água, ela se torna um elemento que vai dificultar a passagem das ondas eletromagnéticas e faz com que o sinal chegue a distâncias mais curtas, mais próximas só da herbe. Ela começa a não ter o alcance a distâncias mais longe da herbe. Então, ela oferece uma atenuação à onda eletromagnética. Na região metropolitana, tem mais ou menos 600 torres dessas de telefonia. A estabilidade do 4G ou 5G dependeria de investimentos em todas elas. O que pode ser feito é colocar ali um sistema de fornecimento contínuo de energia. Muitas vezes, tornar aquele sistema movido a bateria em corrente contínua ou ter algumas outras soluções que estão sempre alimentando aquela rede com energia elétrica, sendo supridas ali adicionalmente pela concessionária de energia. O problema é que são equipamentos caros e visados. Essas torres que têm muita tecnologia, têm muito equipamento, muitas vezes elas são visadas, têm muito problema de furtos. Então, a manutenção desses lugares, por conta de furtos especializados, acaba sendo muito alta também. E isso aí dificulta um pouco as concessionárias de fazer esse investimento, mesmo em grandes centros urbanos e mais ainda em locais afastados.